Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é FeaCraft41 em mais um vídeo. Bom galera, no tutorial de hoje a gente vai fazer uma mineradora automática no modpack IndustrialCraft. Espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo galera! Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é FeaCraft41. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma mineradora automática. Então, bora lá pro vídeo. Pra craftar os itens vocês vão precisar de duas madeiras que vocês vão ter quatro sticks. Estique e graveto. Quatro gravetos no formato de cruz nas pontas. Você forma uma engrenagem de madeira. E assim vai. Você coloca a engrenagem de madeira no meio. E seguindo essa crafting você vai ter a engrenagem de pedra. Engrenagem de ferro. Com os ferros nas pontas. E assim vocês conseguem colocar as engrenagens das seguintes formas. Vocês vão formando as engrenagens. Até chegar a esse ponto. Vocês fazem a picareta conforme essa crafting aqui. De diamante. Aí vocês vão ter essa picareta de diamante que vai ser necessária. E aí pra fazer a nossa mineradora. Vocês vão precisar de um redstone. Como complemento. Três engrenagens de ferro. Duas engrenagens de ouro. Conforme eu mostrei na crafting. Duas engrenagens de diamante. E uma picareta. Aí vocês vão ter a query. O funcionamento da query é o seguinte galera. Nossa indústria vai ficar demais. Vocês colocam aqui e ativam com o motor. Conforme eu vou mostrar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse tutorial base aqui pra vocês. É muito útil. Espero que vocês gostem. Tá galera? Deixe seu like. Curta, compartilhe aí. Se inscreva no canal. E... Falou galera. Tchau. Pum.